E aí, gente! Aqui é a Vi do Blog Floriano e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha TBR de outubro. Eu tô atrasada esse mês, tipo, hoje já é o dia 3 e eu ainda não fiz vídeo de leituras, ainda não fiz minha TBR, mas vai sair esse vídeo, espero que hoje ainda. Bom, mas eu vou falar pra vocês tudo aquilo que eu pretendo ler em outubro. Eu já estou lendo duas coisas. A primeira delas, que vocês já sabem, é E o Vento Levou. Porém, eu não consegui cumprir a meta do mês passado, que tá na TBR do mês passado, dei uma olhadinha aqui, que é do capítulo 43 ao 53. Eu terminei setembro no capítulo 48, então ainda tem alguns capítulos, eu coloquei a meta de junho pra esse mês também, não coloquei a de julho, só a de junho. Porque mês passado eu li vários livros da faculdade, como vocês vão ler, como vocês vão assistir no vídeo de leituras do mês. Então fica aí, mais um mês com E o Vento Levou. Esse ano termina, se Deus quiser. Vou conseguir. Outro livro que eu já estou lendo é Harry e seus fãs, da Melissa Annelli, eu acho que é o nome dela. É esse daqui. É um livro muito legal, um livro mais teórico sobre a história de Harry Potter e o impacto na vida dos fãs. Esse livro aqui, ele começa mais ou menos na época em que Harry Potter e as Relíquias da Morte foi publicado. Sim, não foi publicado, mas foi anunciado que seria publicado, daí há cento e tantos dias. E tá muito interessante. Eu estou no capítulo 3. Opa, 3, se não me engane. Sim, tô no capítulo 3. Agora, para o meu tibiar de clássicos desse mês, temos aqui o Guarani. Eu tirei esse, o Guarani de Zé Jalencar, que é um livro tecnicamente mais grossinho do que os que eu estou acostumada a ler para essa parte da minha tibiar mensal. Então, vai ser um pouco de um desafio, porque eu já tenho muita coisa para ler, eu coloquei muita coisa nessa tibiar, mas vai dar certo, temos feriados pela frente. Vou conseguir ler bastante. Ainda não comecei. Próximo livro que eu pretendo ler agora no mês de outubro é Surpreendente, do Maurício Gomidi, que eu tinha colocado na tibiar do mês anterior, mas eu não consegui começar. Então, tá aqui de novo um livro com essa capa azul maravilhosa, que eu sou super ansiosa para ler e resenhar para vocês. Outubro é o mês do Dia das Bruxas, mês do Halloween, mês do horror, que não vai acontecer aqui no canal esse ano, pelo simples fato de que não consegui ler nenhum. Na verdade, eu só li um, que foi Psicose, que eu li mês passado, se você quiser assistir as minhas leituras do mês passado, estão aqui. Então, só para não passar em branco, eu coloquei O Iluminado, que também estava na minha tibiar do mês passado e não consegui ler, mas vamos ver se dessa vez eu consigo. Mais um livro que pretendo ler esse mês, é um livro fino, levinho, que peguei só para esparecer mesmo. É Passarinha, da Catherine Eskerskin, não sei como pronuncia esse sobrenome, mas essa é a capa do livro, é super legal, aparentemente pela sinopse, é uma menina que tem síndrome de Asperger, e eu estou muito curiosa para ler. E é fininho, eu sempre quis esse livro e eu espero fazer resenha para vocês também. E o último, mas nunca o menos importante desse mês, que é tipo assim, o que eu mais estou animada para ler na história. Se você me segue há muito tempo aqui no canal, você sabe que eu sou louca por Paulo Pimenta. E infelizmente, nesse último lançamento de Minha Vida Fora de Sério, eu não consegui ir. E foi num domingo, eu tive que trabalhar nesse domingo, enfim. E eu estou muito empolgada, porque esse final de semana eu consegui comprar Minha Vida Fora de Sério, quarta temporada. E isso aqui vai ser lido esse mês, gente. Esse aqui não tem condições, eu quero começar ele agora, infelizmente não posso, mas esse eu tenho certeza que vai ser o livro do ano, sério. Ai meu Deus, essa Paula acaba comigo sempre. Pessoal, essa é a minha pequenina meta de livros para ler em outubro. Não sei se vou conseguir ler todos, mas pretendo diminuir pelo menos pela metade dessa pilha. Espero que consiga. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses daqui, me contem aí nos comentários qual que eu devo dar prioridade e tal. Depois de Minha Vida Fora de Sério, porque é óbvio que vocês já sabem que esse vai ser o primeiro que eu vou devorar. Mas enfim, é a vida. Um beijo, espero que as leituras de outubro de vocês sejam ótimas assim como as minhas. Eu tenho quase certeza que vão ser. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!